Olha, no outro jogo da noite, o CRB e o Brusque empataram em 1x1 no estádio Rei Pelé e seguem juntos na zona do rebaixamento da segundona, né? Bora ver. Série B, sequência da décima terceira rodada, estádio Rei Pelé-Maceió. E o CRB abriu a conta do Brusque com pouco mais de meia hora de jogo no segundo tempo, no chute cruzado e quase sem ângulo de Anselmo Ramon. Dali em diante, pressão catarinense em busca do empate. No lance seguinte, Olávio chegou a balançar a rede, só que o impedimento foi anotado pelo bandeira e a tecnologia acompanhou a decisão. Já nos acréscimos da partida, o Brusque teve um pênalti marcado a favor de Heredia em Diego Matias, anotado pelo árbitro por sugestão do VAR. Na cobrança, no entanto, o Serrato parou em Matheus Albino. Pois é, só que apesar da festa do banco do CRB, o Brusque não desanimou e acabou premiado aos 56 minutos. Depois de uma blitz na área alagoana, com direito à defesa de Matheus Albino, bola no travessão e milagre do zagueiro, Jansson evitou a derrota visitante 1x1. E com resultado, as duas equipes seguem na zona do rebaixamento. O CRB abre o Z4 com 13 bondos e o Brusque vem logo atrás com 12. É isso aí, galera! Os donos da bola, tá aí um pouco dos gols e os jogos importantes que você acompanha tudo aqui na Tela da Band em relação à Série B.